Sou fã, vocês sabem, das camisas comemorativas. Hoje vou mostrar duas do Sport que eu gosto bastante. Essa é uma topper de 2005 do Centenário do Sport. O Sport fez até umas camisas bacaninhas na época do Centenário. Uma camisa que não tem como errar, apesar de usar as três cores básicas, que são o vermelho, o preto e o amarelo, mas o amarelo aplicado com bastante parcimônia, o vermelho também em cima do preto com parcimônia. E essa aqui, essa aqui é a cara, gente, essa aqui é a cara dos anos 2000, que a gente aprendeu a fazer o fio para separar aqui o texto. Vejam vocês, 100 Anos de Paixão, 1905, 2005, topper. Toda a camisa, toda sublimada, não tem nada aplicado na camisa. Atrás, os 100 Anos do Sport, uma marca que reproduz um coração até bastante bem feita. E essa camisa, esse modelo, não perde aquela pegada do futebol, né? Que é como se fosse aqui, fosse para aplicar um número aqui, no caso, o 100. Acho também isso muito interessante. Tem uma outra, que é aqui, a Loto, né? Uma Loto de 87, eu acho que é 2007, sobre a excelente, maravilhosa e vitoriosa campanha do Flamengo de 1987, que venceu o Campeonato Brasileiro, caiu o Flamengo, que é o título, não sabe o que é o título, aquela invencionista toda. E também, excepcionalmente bem feita nas cores do Sport, sem inventar uma camisa Loto, né? Essa aqui, eu tenho duas dela, tem uma que ficou na minha coleção. A etiqueta de autenticidade, o número 87, preto, com a caixa amarela, também excepcionalmente bem aplicada. Essa faixa amarela embaixo, vocês sabem que eu sempre falo para vocês que a faixa de outra cor, ela dá um charme especial em toda a camisa. O leão medieval do Sport, olha, realmente eu não sei qual que é, acho que é essa, né? Depois vocês me falam, acho que essa aqui é a mais bonita, né? E aí, o time de grande tradição, adoro, com camisa comemorativa nesse nível, adoro. É isso aí, muito obrigado.